No Parque da Saudade, ela estava por todo lado, reverenciada com flores, com silêncio, com música. Na entrada, o tradicional violino recepcionava os visitantes. Foram oferecidos serviços de entrega de mudas e aferição de pressão arterial, cuidados para o momento de reencontro. Eu acho muito legal, porque hoje em dia é tão difícil até mesmo para a gente tirar sem uma pressão, certo? E a gente precisa, porque o dia é muito corrido, né? E a gente nunca sabe o que a gente tem. Milhares de pessoas vieram aos diazigos do local prestar homenagens a seus mortos. A visita é parte da rotina de Dulce Gomes, que há dois anos vem ao túmulo da mãe e há 17, ao do marido. Não é porque morreu, a gente vai esquecer, porque até então são pessoas que foram importantes nas nossas vidas. A grande novidade da programação deste ano foi a realização do evento Eu Creio na Vida Eterna, promovido pela comunidade católica Shalom. O momento já acontece há 10 anos, mas é a primeira vez que é feito aqui. O tema, saudade sim, tristeza não. Saudade, ela significa o amor que nós temos ainda por aqueles que nós não possuímos mais nessa terra, mas que nós sabemos que já está na eternidade com Deus. Por isso, saudade sim, tristeza não. Para o gerente operacional do cemitério Parque da Saudade, Laerto Figueiredo, toda a programação foi pensada de forma a tornar um momento especial para as famílias. A gente procura dar para esse momento uma suavidade para que essa data não seja tão sofrida. Então, a gente procura oferecer um local de paz, um campo muito bonito, florido, e que passe esta sensação de conforto.